Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Karina Bertol, que é hoje agora no nosso canal, meu Deus do céu! Nós ainda vamos fazer receitas de continuidade do nosso tofu caseiro. Nós vamos fazer uma maionese de tofu usando aquela receita do nosso tofu caseiro. O que nós vamos precisar para fazer esta receita? O tofu caseiro, não muito firme, tá? Um pouco mais macio. Eu deixei aqui, para se precisar, um pouquinho do leite de soja, tá? Eu vou temperar essa maionese com alho em pó, cúrcuma para dar uma corzinha e também sal. Aqui eu tenho azeite, que nós vamos precisar, sal e pimenta, tá? O que nós vamos fazer? Gente, é muito simples. Nós vamos pegar o azeite, ó. Pegar o azeite, aqui eu tenho um quarto de xícara. Ô, delícia! Eu gosto de maionese, mas cremosinha, tá? Vou colocar aqui o nosso tofu e também os nossos temperinhos. O alho, a cúrcuma e o sal. Pronto, tá? E aí, olha que difícil. Nós vamos levar isso para o liquidificador. Ó, vai dando uma mexidinha para ajudar a bater. E eu vou colocar um pouquinho do meu leitinho de soja. Gente, se quiser usar, se não quiser, não tiver o leite, pode usar água, tá? Gente, tá pronta a nossa maionese. Olha essa textura. Olha isso. Perfeitinha, hein? Hum, meu Deus do céu. Deixa eu empratar aqui, ó. Colocar na nossa super tigelinha. Olha isso. Nossa Senhora. Sério. Vê se dá para vocês verem. Ó. Perfeita a nossa maionese de tofu caseiro. Olha isso. Que espetáculo. Eu agora, eu vou provar. Porque eu não posso pôr essa colher de novo, né? Porque... Eu vou provar de novo. Só para ter certeza. My precious. Não sei. Só para ter certeza. Mais uma vez. Cremosa. Saborosa. Ó. Melhor maionese que eu já fiz. De verdade. Façam essa receita. E utilize o tofu caseiro, tá? Eu vou deixar o link na descrição da receita do tofu caseiro. Porque vale muito a pena. E assim, você nunca mais vai querer comprar maionese industrializada. Muito menos maionese de galinhas piadas soltas, né? Tipo, não. Isso aqui é muito melhor. De verdade. Compartilha esse vídeo. Se inscreve no canal, por favor. Ativa o sininho para você receber as notificações. Curte esse vídeo. E comenta aqui embaixo o que você acha dessa receita. Se você fez... Se você fez o tofu caseiro, comenta aqui embaixo o que você achou da receita. Porque é muito boa. E é isso aí. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau. Eu não queria babar na mulher. Batei em tudo agora. É só a minha. É só a minha. Tchau.